Grade vazada Parece até Uma miniatura da autoarte Mas não é, é maísto A roda vem com pisto Mas não é detalhado O disco de freio Não acompanha o movimento da roda A roda é funcional As balanças da suspensão Não é funcional A miniatura me surpreendeu Por ser da maísto Cano de descarga vazado Só abre as portas Dianteiras Anterior Está bem detalhado Pena Que a maísto Ela Não coloca o forro De teto Aso Está bem assumptions Em Descargam 22 Vem Ou 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 ? Ou 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 �� Obrigado. Limpador do vidro traseiro. Como eu falei, a suspensão. A balança da suspensão não é funcional, somente a roda. A balança da suspensão não é funcional. O motor é bem detalhado. Pena que o suporte da tampa é bem grosseiro da Maisto. É isso que acaba com a qualidade da miniatura. É isso que eu tenho aqui para mostrar para você. É isso que eu tenho aqui. É isso que eu tenho aqui.